Filemon, capítulo 1, prefácio e saudação Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Ação de graças, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio Paulo intercede em favor de Onésimo Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém Prefiro, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento Para que a tua bondade não venha a ser como que, por obrigação, mas de livre vontade Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente Afim de que o recebas para sempre, não como escravo Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo Especialmente de mim e, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício Reanima-me o coração em Cristo Comunicações pessoais, saudações e bênção Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo Sabendo que farás mais do que estou pedindo E, ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada Pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito Conheça e se inscreva em nosso canal em espanhol Faça parte desta grande obra Levando a palavra de Deus a todas as línguas Link segue na descrição